Oi gente, nós sabemos que alterações, que privação de sono, pode ser um indutor de obesidade. Portanto, déficit de sono, privação de sono, pode contribuir para desenvolvimento de excesso de peso e de obesidade. Mas recentemente, um trabalho em que abordou uma casuística enorme de 120 mil pacientes, conseguiu identificar quatro tipos e quatro tipos predominantes que foram os principais indutores de privação de sono que contribuíram para desenvolvimento de obesidade e excesso de peso. E quais são esses quatro? O primeiro deles é um indivíduo dormir menos que sete horas de sono por noite ou mais que nove horas. Então, aquelas pessoas que dormem menos que sete ou mais de que nove, elas podem, por mera privação do tempo de sono, acabar induzindo excesso de peso e obesidade. A outra característica de padrão de sono diferenciado foi pessoas que têm tendência a trocar o dia pela noite, ou seja, pessoas que forçam a barra para ficar permanecendo mais tempo acordada, como, por exemplo, pessoas que à noite vão pegar a tela, vão observar a tela e vão ficar com o computador ou com o celular ligado, olhando para o celular e até se divertindo, mas se divertindo numa hora que deveria estar dormindo. Então, esse padrão de sono em que o próprio indivíduo se força a ficar acordado é chamado padrão de coruja, isso também foi identificado como um padrão que contribui para desenvolvimento de excesso de peso e obesidade. O outro, pessoas que trabalham à noite e durante o dia dormem. Essas pessoas, por questão, primeiro, da própria privação do tempo de sono e, por outro, por alteração na qualidade do próprio sono, no tocante a que dormir durante o dia tem mais luminosidade e a nossa retina capta essa luminosidade, esses pacientes acabam também tendo uma tendência maior para desenvolver obesidade. E a última, mas não menos importante, é pacientes que têm hábito de tirar cochilo durante o dia. Até recentemente, até se achava que tirar cochilo durante o dia, vamos dizer assim, era bom para a saúde. Mas hoje em dia, através desse trabalho, se observou que as pessoas que têm o hábito de cochilar durante o dia, essas pessoas, naturalmente, por questão fisiológica, elas vão retardar o início da hora de sono. E postergar o seu início de hora de sono para períodos em que, normalmente, já deveriam estar sendo cobertos por um sono mais contínuo e mais profundo. E, portanto, isso também contribui para desenvolvimento de excesso de peso e obesidade. Gostaram? Mandem questões e mandem perguntas. Nós vamos adorar responder. Beijo e abraço para todos vocês. Beijo e abraço para todos vocês.